Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A nossa convidada é a primeira mulher a presidir a OAB Bahia, cargo que ela assumiu em 2021. Uma advogada com mais de 20 anos de experiência na área do direito tributário e também com uma sólida carreira acadêmica. É professora titular da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito. Natural de Itapetinga, se formou pela UFMG e traz uma visão abrangente sobre os desafios e avanços da advocacia baiana. É com muita honra que a gente recebe a advogada Daniela Borges. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Um prazer todo meu estar aqui no Alba Entrevista, cumprimentar nossos telespectadores e um prazer poder estar aqui conversando, sendo entrevistada por você que tem uma trajetória no jornalismo, faz com que a gente admire tanto o seu trabalho. Muito obrigado. Queria começar. Sei que a advocacia enfrenta desafios constantes, ainda mais agora com essa transformação digital que foi acelerada com a pandemia. Como é que os advogados têm se adequado? Qual o impacto dessa digitalização no dia a dia dos advogados? E como tem se adequado para lidar com essa nova realidade sem perder na qualidade da defesa dos direitos das pessoas em geral? Eu digo sempre que o processo eletrônico demorou mais de uma década para ser implementado, mas a pandemia, num tempo recorde, fez com que todo o sistema de justiça tivesse que se adaptar a audiências virtuais, a sustentações orais, na modalidade também remota. E eu digo sempre que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, um processo de transição no qual a gente espera ficar com o bom e poder efetivamente afastar o que também vem de ruim dentro desse sistema. O que vem de ruim dentro desse sistema? As vantagens, primeiro, que eu acho que é importante destacar. Hoje, o advogado no interior, ele consegue participar de uma sustentação oral no tribunal sem ter que se deslocar até a capital. Isso, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. Eu tenho clientes que muitas vezes preferem fazer uma reunião virtual. Economizamos no trânsito aqui em Salvador, eu e ele, e a reunião ali se resolve. Audiências de conciliação, em que o advogado às vezes se deslocava até o fórum do Ibuí, todo o tempo de trânsito, para fazer uma audiência que em cinco minutos ali se chegaria à conclusão de que não havia acordo. Hoje, no virtual, ela ocorre mais rápido. Mas é muito importante a gente perceber a importância também do presencial e, ao mesmo tempo, que essas novas tecnologias também trouxeram novas formas de violação de prerrogativas da advocacia. Então, a gente hoje tem um trabalho que é muito importante na defesa das prerrogativas da advocacia, é de não ser silenciada durante as sessões. Aí já está se referindo aos direitos dos advogados. Dos advogados, porque, sem dúvida nenhuma, o advogado no processo, ele não fala por ele. Ele fala pela parte que ele representa. Mas eu não entendi. Sendo silenciado, como assim? Porque na modalidade remota, quando você está no Zoom, numa sala de Google Meets, você tem que ter o seu microfone liberado para poder falar. Por quem está, digamos, presidindo essa reunião. Exato. Você não tem o microfone liberado a hora que quer. Exato. O que ocorreria numa... Você sempre vai poder levantar a questão de ordem. Numa reunião presencial. Então, esse é um tema que vem sendo tratado pela comissão de prerrogativas, porque o direito da advocacia, de se manifestar, ele é um direito assegurado não a serviço da advocacia, mas a serviço daqueles que ele representa. Então, esse é um ponto muito importante dentro das nossas defesas. A defesa das prerrogativas da advocacia são, sem dúvida nenhuma, o esqueleto do nosso trabalho sempre na UAB, porque essas prerrogativas, elas são, na verdade, para garantir o exercício da defesa daqueles que nós representamos no processo. E é algo que não vem sendo respeitado, então? Nós temos avanços na defesa das prerrogativas, mas ainda temos desafios. Por exemplo, temos um desafio imenso no atendimento da magistratura, o magistrado atendendo a advocacia. Então, tem muitos juízes que atendem advogados, mas a gente tem mapeado ao longo da gestão aqueles magistrados que não atendem e feito as devidas representações na corrigedoria. A gente tem um projeto Atender a Lei, que é um projeto no qual a gente busca tratar primeiro com o magistrado e, se o magistrado efetivamente não passa a atender a advocacia, a atuação na corrigedoria. A gente tem magistrado, por exemplo, que em razão de uma inspeção do CNJ, nós já tínhamos por diversas vezes tratado com ele, eu inclusive pessoalmente. E o CNJ, estando aqui, antes de sair, instaurou um processo administrativo contra esse magistrado, que é um magistrado que, independente de outros aspectos da atuação dele, ele efetivamente não atendia a advocacia. Tem havido sucesso, melhor dizendo, nessas representações? Claro, nós temos, esse caso é mais recente, está ainda tramitando, mas nós temos um caso de um magistrado que nós representamos nove vezes contra ele, mas ao final ele foi afastado. Então, é um caminho de avançar sempre de uma maneira muito firme na defesa dessa prerrogativa, que na verdade existe, como eu digo sempre, na defesa, na garantia, na verdade, do direito de defesa. Agora, ainda em relação a essa digitalização do direito, tem esse ponto, que é um desrespeito às prerrogativas dos advogados, que está sendo discutido também, mas o acesso a essas próprias tecnologias, ela tem sido feita de uma forma igual? Porque a própria OAB, por exemplo, ela não é totalmente interiorizada, digamos assim, na Bahia. A OAB hoje está em todo o estado, nós temos mais de 240 salas no interior da Bahia, todas com computador, câmera, internet, fone, é a garantia que o advogado tem exatamente para se conectar, a gente chama inclusive esse projeto de OAB Conecta. Duzentas e quantas? Mais de 240 salas. Para atender aos 417 municípios. Para atender a esses municípios, onde tem efetivamente as comarcas. Então, a gente tem uma atuação no estado inteiro hoje, e a presença dessas salas, ela garante ao advogado tudo o que ele precisa exatamente para se conectar e com isso exercer o dia a dia da profissão. Então, ele vai encontrar ali a internet, ele vai encontrar a câmera, ele vai encontrar o microfone, ele vai conseguir fazer audiência, ele vai conseguir fazer a sustentação oral. Nós temos nas nossas máquinas um acesso gratuito a todo o conteúdo do JusBrasil, que é uma ferramenta importante, que auxilia ele no exercício da profissão. Que é o que reúne todos os processos que estão em tramitação. E, sobretudo, traz subsídio de pesquisa, subsídio de peças para que possa orientar. Então, sobretudo, a jovem advocacia, ela é muito beneficiada por essa estrutura. Essas salas disponibilizadas estão nas comarcas? Estão nas comarcas, mas nós avançamos ainda mais. Mas, de certa forma, os advogados têm que se deslocar para essas comarcas? Nós temos hoje salas, inclusive, em municípios que não são sede de comarca. Então, eu conto, e acho que é muito importante, eu inaugurei recentemente uma sala em Cotegipe. Cotegipe é um município pequeno, do Oeste, e uma jovem advogada, Valkyria, pediu a palavra espontaneamente ali naquele momento para dizer a importância daquela sala para ela. Porque ela começou a advogar na pandemia e o primeiro cliente que ela atendeu, ela atendeu embaixo de um pé de manga. E o quanto aquela sala dava dignidade a ela no exercício da profissão. É, imagino. Ao mesmo tempo, a gente vai para a Ilhéus, onde a gente fez uma grande reforma na sede, numa estrutura que atende a advocacia, o meu escritório, com sala de reunião, sala para atender cliente, essa estrutura também tecnológica. E a doutora Nessy, já uma advogada idosa, então a gente vê o jovem e o idoso, que faz, sobretudo, um trabalho pró-bono, atendendo a população vulnerável. E ela dizendo que ela já estava desanimada, querendo se aposentar. E com a inauguração daquela estrutura, ela se sentiu animada em continuar no trabalho. O quanto aquilo trouxe nela o entusiasmo novamente. E um ponto que eu acho que, assim, é muito importante, a gente inaugurou uma sala no município de Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes é muito distante, ali já é pertinho do Piauí. E integra a subseção de Juazeiro. Nós saímos de Juazeiro, tinha que ser um 4x4, para entrar em Pernambuco, voltar para Bahia, para o Piauí, pegar a estrada de terra para chegar em Campo Alegre de Lourdes. Nunca um presidente do OAB tinha estado em Campo Alegre de Lourdes. E nós entregamos uma sala em Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes tem 33 advogados domiciliados lá. Dos 33, 30 estavam na inauguração. Estava o prefeito, o presidente da Câmara, aquela advocacia com o olho brilhando pelo que aquilo representava naquele município, no qual a presença do Estado não ocorre. E aí vem, contando essa história um pouco depois da entrega dessa sala, um colega me perguntou, mas Daniela, vocês inauguraram a sala em Campo Alegre de Lourdes? Campo Alegre de Lourdes não tem fórum, Campo Alegre de Lourdes não tem comarca. E eu disse naquela oportunidade, Campo Alegre de Lourdes pode não ter comarca, mas Campo Alegre de Lourdes tem advogado. E esse é o nosso compromisso. Qual é a chance dessas salas se estenderem para outros municípios que também não têm comarca? Os nossos recursos, porque os recursos da OAB são da própria advocacia e a gente tem um orçamento. Mas já tem algo planejado nesse sentido? Sim, é claro, a gente quer expandir ainda mais. Nós já realizamos o maior programa de investimentos no interior, tanto com essas salas, como reformas de sede, como computadores, máquinas, scanner, mas é evidente que a gente faz isso com responsabilidade na gestão dos recursos da OAB. A gente está caminhando para o final de 2024, essa ampliação já tem data prevista? Não, agora a gente está fechando o ciclo e o triênio. Eu estou, inclusive, candidata à reeleição. Bebei uma nova gestão da OAB, não é? E aí no próximo triênio vi com ampliação. Mas ao longo desse triênio nós tivemos investimentos em mais de 24 sedes com reformas efetivas, essas 240 salas trazendo equipamentos, reformas, as condições. Dessas 240, mais de um terço novas, que não existiam antes. Então é um projeto de expansão que a gente traz com muita seriedade, porque a gente sabe a importância da OAB, sobretudo para o advogado que mais precisa da instituição. Eu digo sempre que o nosso papel é atuar por toda a advocacia, diversa e plural. Mas a gente tem um compromisso ainda maior de atuar por aqueles que precisam mais da instituição, que é a jovem advocacia, que é esse advogado no interior, chegar junto daqueles que sentem mais necessidade de um apoio, de um suporte da instituição. Daniela, as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços no direito. A sua própria trajetória é um exemplo. Primeira mulher a presidir a OAB Bahia. Isso, imagino eu, apesar das dificuldades, dos desafios, da falta de oportunidades, digamos, igual entre homens e mulheres, como que a OAB tem contribuído para valorizar a figura da mulher na advocacia, no sentido de oferecer uma igualdade de tratamento, uma igualdade de gênero, enfim, superar os desafios de preconceito, de assédio, que imagino ainda ocorrem nesse meio. Sim, sim. Nós temos, primeiro, mais da metade dos inscritos na OAB da Bahia são mulheres. Mas mais do que apenas um número de inscritos, nós estamos no dia a dia da advocacia, fazendo audiências, lutando pela defesa das nossas, pelo respeito às nossas prerrogativas. Enfim, estamos no dia a dia da profissão. E no dia a dia da profissão, enfrentando também os desafios de estar como mulheres, em razão de ainda termos uma sociedade marcada por uma série de estigmas, preconceitos, machismos e violências de gênero. E eu não tenho apenas aqui na OAB da Bahia uma vanguarda por ser a primeira mulher presidente, mas é a primeira vez na história do Brasil que uma seccional, uma OAB estadual, tem presidente vice-mulheres. E nós somos três mulheres em cinco, porque além da vice, Cristiane Gurgel, ainda temos a secretária-geral, doutor Esmeralda Oliveira. Então, somos três mulheres. Claro que a gente gosta muito também dos homens na nossa diretoria, porque a gente quer construir junto com os homens, doutor Hermes Hilarião e doutor Virajara Ávila, mas essa predominância feminina fez com que a gente também, nesse triênio, pudesse trazer um olhar e trazer efetivamente ações também em prol da mulher advogada. Nós criamos uma ouvidoria da mulher advogada, justamente para que a gente pudesse trazer uma escuta específica para as demandas da mulher no exercício da advocacia. Junto com a ouvidoria da mulher advogada, existe, na verdade, todo um sistema que funciona junto com a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e criamos a Procuradoria Adjunta de Gênero e Raça, porque nós temos a estrutura das comissões e da ouvidoria que atuam administrativamente, acolhendo, orientando, mas quando a OAB vai a juízo, quem atua é a Procuradoria. E a gente também traz para a gestão uma preocupação da nossa atuação judicial também com o olhar sob perspectiva de gênero e raça. Nós tivemos, por exemplo, esse triênio, uma jovem advogada que foi impedida de entrar no fórum em razão da sua vestimenta. Ela estava com o vestido, não mais curto do que aqui a minha saia, um pouquinho acima do joelho, e ela foi impedida de entrar no fórum de Ilhéus. Observe que a violação de prerrogativa dela, porque é prerrogativa da advocacia, é entrar livremente nos fóruns e tribunais para representar as partes. Mas a violação dessa prerrogativa, desse direito dela de entrar livremente no fórum, foi violada num contexto de gênero. Quando ela, jovem advogada, com a roupa, um vestido quase no joelho, mangas compridas, foi impedida de entrar no fórum. E as palavras que foram ali proferidas e o contexto, como veio essa proibição, também revelou racismo. É uma jovem advogada negra. Então, nós fizemos o desagravo dessa colega. As autoridades, hoje, que violam prerrogativas da advocacia, se um dia tentarem ingressar na OAB, terão o ingresso vedado, vetado, porque a OAB tem uma súmula na qual é dito que aquele que viola prerrogativas da advocacia não tem idoneidade, posteriormente, para tentar exercer a advocacia. E, além disso, nós adotamos também medidas, nesse sentido de proteção a essa advogada. Então, a gente, peguei um exemplo concreto para mostrar, na verdade, como a gente tem uma estrutura que funciona e que também vai, a partir dela, tratar o caso concreto. Temos uma grande campanha, também, de combate ao assédio. O assédio é um problema seríssimo, de maneira generalizada, na nossa sociedade, e no exercício da advocacia não é diferente. Então, temos também uma campanha de combate ao assédio, e é evidente que as mulheres que denunciam o assédio, isso vai vir para esse sistema. Por isso que eu comecei explicando o sistema da ouvidoria, das comissões, da própria atuação, também, judicial da OAB. Também criamos um comitê, que é um comitê muito bacana, que é para fazer o monitoramento da aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, porque o sistema de justiça, ele termina, muitas vezes, reproduzindo o machismo e, muitas vezes, negando a efetividade a normas muito importantes no combate à violência contra a mulher. Nós tivemos, por exemplo, no período da pandemia, um magistrado no interior de São Paulo, ele até foi afastado, depois, pelo CNJ, mas ele, em audiência, disse que a lei Maria da Penha não importa. Eu me lembro desse caso. Então, como é que o sistema de justiça, aquele que deve garantir a proteção à mulher contra a violência encontra naquele que está ali representando esse poder judiciário, uma frase como essa. Então, esse protocolo aprovado pelo CNJ é um protocolo muito importante e a gente cria, então, esse comitê justamente para contribuir para a observância desse protocolo, para trazer um sistema de justiça que, de fato, promova a igualdade. E o nosso Tribunal de Ética também aprovou o protocolo para que o nosso Tribunal de Ética também julgue sob perspectiva de gênero. As mulheres advogadas, muitas vezes, na área de família, sofrem violência processual. Quando elas representam ali a mulher dentro de uma relação, muitas vezes o ex-companheiro projeta a violência que ele já tem ali contra a ex-companheira, também na colega advogada. Então, a gente tem um cenário também de violências que vão ocorrer contra advogadas no exercício da profissão que também integram os nossos cuidados, ações e medidas para a proteção, para que a gente possa acolher essa advogada, para que a gente possa adotar as medidas administrativas e judiciais em proteção a essa advogada. Eu poderia ficar aqui mais tempo falando sobre isso. O esforço é grande, não é? Porque, de fato, é um tema muito caro para a gente. Por sermos essa diretoria, sendo vanguarda nas mulheres, chegando com paridade de gênero, chegando com as cotas raciais, a gente tem esse compromisso também de trazer para o real esses valores. Daniela, um tema que também é muito importante na advocacia baiana é a questão do piso salarial. Existe um piso salarial para os advogados? E caso não exista, o que é preciso para que ele seja implementado? Qual o impacto que um piso pode provocar para valorizar a figura do advogado? Mas essa resposta a gente vai aguardar para o próximo bloco. A gente faz um intervalo agora e volta já já nessa conversa com a advogada Daniela Borges, a primeira presidente da OAB Bahia, está conversando conosco. É um instante só. Já estamos de volta, nossa convidada advogada Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Existe um piso salarial para os advogados? Faça essa pergunta porque eu acho que não tem. Na verdade, o piso salarial com efeito vinculativo que obrigue o empregador, ele depende de lei estadual. E essa lei estadual precisa ser de iniciativa do governador. Mas é uma bandeira da OAB? Desde sempre. Ela precisa ser aprovada aqui pela ALBA, mas a iniciativa é exclusiva do governador. Nós estamos já há muito tempo nessa luta, nessa defesa e considerando que o governador do estado, os governadores inclusive anteriores também não apresentaram esse projeto, a OAB da Bahia já aprovou um piso de referência. Então é importante que a advocacia que nos acompanha saiba que nós estamos fazendo a nossa parte. Depois de uma série de audiências públicas, nós aprovamos um piso salarial de referência. Ele está no site do OAB com todas as informações, inclusive sobre as audiências públicas realizadas. Agora, encaminhamos ao governador, governador ainda anterior inclusive, essa sugestão de um piso e aí sim com efeito vinculativo porque cabe apenas a ele a iniciativa da lei. Já estivemos com o atual governador Jerônimo também cobrando essa iniciativa. Já estivemos também em algumas reuniões com o secretário de Justiça. E é uma questão que interessa especialmente aos jovens advogados. A toda a advocacia. Advogados em início de carreira em particular, imagino, não? Mas interessa a toda a advocacia. A remuneração é o sustento do advogado. Então esse advogado que é um advogado empregado, isso interessa a ele em qualquer fase da carreira dele. Ao jovem mais. Mas eu digo sempre que a remuneração, os alvarás, o salário é a vida da advocacia. Então isso é uma prioridade, é uma bandeira. Nós já fizemos muito. Essa luta é uma luta constante. E estamos cobrando sempre do Estado da Bahia que finalmente, estamos aqui no Alba Entrevista, possa sair desta casa. Finalmente esse piso salarial para a jovem advocacia. Mas impara a advocacia como um todo. Mas enquanto isso não ocorre, nós temos o piso de referência no nosso site, aprovado já há bastante tempo. E que é respeitado? Decorrente. Não tem caráter vinculativo. Então nós não temos, do ponto de vista trabalhista, como o advogado entrar com a ação na Justiça caso ele não seja respeitado. E por isso a nossa luta pela lei. Mas é o caminho dele, no caso de não ter esse piso respeitado, que não é um piso vinculativo. Exato. Então ele não vincula, ele é referência. É uma referência que serve em que termos? É a advocacia, é o AB fazendo a sua parte, indicando ali efetivamente uma referência. E a luta para que efetivamente tenhamos a aprovação da lei. Agora, para os jovens advogados em particular, que em tese enfrentam mais dificuldades, início de carreira, para, enfim, conquistar um espaço mais robusto no mercado, o que a UAB tem feito para apoiar esses jovens advogados no sentido de, enfim, fortalecê-los no mercado? Bem, a jovem advocacia é a nossa prioridade dentro dessa compreensão que a gente precisa chegar mais perto daqueles que precisam mais. Hoje, um jovem advogado, não só, tem coisas que eu vou falar aqui, que na verdade se aplicam a qualquer advogado. Um advogado, ele pode sair de casa, pegar uma van da Kaab gratuita, chegar numa sala da UAB, nós temos uma sala super equipada no fórum, na qual ele vai conseguir fazer a audiência, ele vai conseguir fazer uma reunião com o cliente, audiência virtual, fazer a sustentação oral virtual, ele tem toda a estrutura da UAB, que eu comentei que a gente também levou ao interior, acesso gratuito ao conteúdo do JusBrasil, ele tem um programa no qual ele vai poder cadastrar os seus processos e gerenciar seus processos. Isso é um serviço super caro e a UAB oferece isso gratuitamente para a advocacia. O advogado, ao invés de pagar, ele entra no meu escritório virtual e ele vai cadastrar os processos, os prazos, gerar relatório para os clientes. A UAB oferece também um suporte remoto de TI, então o advogado está com dificuldade lá no Java, eu sofro para entrar no PJE com Java que trava, então a gente tem também um acesso remoto. Então, tudo que o jovem advogado precisa para começar a exercer a profissão, ele encontra e hoje ele não precisa ter custo, porque ele consegue ter estrutura de trabalho, estrutura para fazer reunião, tudo que ele precisa no dia a dia do trabalho. ele ganha o primeiro token, um super desconto no certificado digital, mas mais do que isso ele encontra o acolhimento da UAB Jovem e muitos cursos de capacitação. Nós fazemos, por exemplo, o sexto ano, que é um projeto muito importante para acompanhar esse advogado quando ele ingressa na advocacia. Nós temos vários cursos de audiência simulada, de primeira sustentação oral, de oratória, de gestão de escritório, um curso de 60 horas sobre juizados especiais, tudo sobre juizados está nesse curso. As audiências simuladas, teve uma que é criminal, que nós tínhamos, o auditório da UAB cabe em 120 pessoas, nós tínhamos quase 300 pessoas na UAB presencialmente e mais de mil pessoas remotamente acompanhando a audiência simulada. Então, são projetos muito importantes de capacitação, de chegar junto da jovem advocacia para dizer, a UAB é você e nós estamos aqui para lhe dar esse apoio e esse suporte. Isso sem falar nos benefícios também da nossa caixa de assistência com consultas médicas, consultas odontológicas, também temos investido muito na parte de saúde mental. Nosso clube também, o Azeiro, o advogado, ele chega no final de semana, ele pode ir para o clube da advocacia também na Praia do Flamengo. Então, a gente chega junto do advogado hoje em todos os aspectos no que diz respeito ao dia a dia da vida dele e também cuidando da saúde, cuidando também de espaços de lazer. Comentou aí que tem uma ação no sentido de também focar a saúde mental. Por quê? Os advogados também estão sujeitos, claro, ao estresse do dia a dia. A pandemia trouxe isso para todos os setores, a gente identifica isso e a UAB está sempre muito atenta às demandas da advocacia. Então, quando a gente percebeu que dentro do contexto pós-pandêmico a gente estava identificando esse problema, a gente passou a investir nisso. Esse trabalho de escuta é muito importante. A gente tem um projeto muito bacana que é o Café com Advocacia. Então, a UAB está sempre de portas abertas, mas a gente também vai até o advogado. Nós fizemos café com a advocacia no interior do Estado, nos juizados, no centro do trabalho, no fórum criminal, todos os ambientes do Poder Judiciário para chegar até o advogado e ouvir, ouvir o que ele está precisando, ouvir também críticas, porque a gente busca sempre fazer melhor e é um sistema que trabalha com voluntários. Todos nós, diretoria, conselho, comissões, somos voluntários. Então, a importância da gente chegar junto, chegar perto para ouvir. Então, esse tema da saúde mental, ele vem desse contexto, porque a gente inicia a gestão num período pós-pandêmico, fóruns e tribunais ainda fechados. A nossa primeira luta foi pela abertura dos tribunais. Os tribunais abriram, não tinham juízes ainda e servidores, porque não tinham voltado. Isso na época da pandemia, né? Pós-pandemia, início de 2022. Logo depois da pandemia. Aí, a segunda luta foi para os juízes e servidores voltarem presencialmente para os tribunais. Então, a gente ia ainda nesse contexto do que marcou muito as experiências das pessoas com a pandemia. Daniela, qual é o papel da OAB? A gente sabe, claro, uma organização que sai em defesa da classe, dos advogados, mas também que defende direitos, valores básicos da nossa sociedade, como a cidadania, a própria democracia. Qual é o papel institucional da OAB? A OAB é a única instituição que está prevista na Constituição. O artigo 133 da Constituição, ele diz que a advocacia, ela é uma função, é essencial à administração da justiça. Eu digo sempre que a advocacia é uma função essencial à realização da justiça. Porque no Estado de direito, no Estado democrático de direito, o cerne da estrutura da compreensão desse Estado é um Estado no qual quem exerce o poder tem que exercer o poder de forma limitada, pelo direito. E quando ocorrem abusos no exercício do poder, a advocacia é a voz daqueles que tiveram seus direitos violados. Eu digo sempre que a gente ainda vive num país em que muitos artigos que estão na nossa Constituição não têm efetividade. E cabe à advocacia bater as portas do judiciário falando em nome das partes. Porque o nosso judiciário, ele só age provocado para que um juiz possa julgar imparcialmente o papel do advogado defendendo parcialmente é essencial. Então, a advocacia, ela tem esse papel fundamental no Estado democrático de direito. E a OAB, ela é a instituição que vai garantir a valorização e a força dessa função. Inclusive, como eu disse, com previsão em vários artigos da Constituição. Nós temos legitimidade para entrar com diversas ações, ação direta de constitucionalidade, justamente em razão da compreensão que a Constituição tem do papel dessa organização que representa toda a advocacia da Bahia, do Brasil, dentro dessa missão do que é a advocacia. E na lei que rege a nossa instituição, o inciso 1 traz como função do OAB a defesa da Constituição, dos direitos fundamentais, do Estado democrático de direito e, no inciso 2, claro, a defesa da advocacia. Da classe. Então, eu gosto sempre até de colocar essa ordem para poder reforçar aqui que o nosso papel é sim um papel de atuar na defesa da advocacia, mas inclusive compreendendo o papel da advocacia nesse Estado democrático de direito, compreendendo a importância da democracia para a efetividade da nossa Constituição. Eu quero um dia morar no país que está descrito ali na nossa Constituição. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo. Pelo menos muita gente, com certeza. Daniela, para a gente encerrar, eu sei que a OAB está prestes a ter a sua atual gestão finalizada, agora, em 2024, é o fim do triênio que está, no momento, em vigor. Sei também que o seu nome está sendo lançado como candidata à reeleição. E aí eu te pergunto, quais são os diferenciais dessa chapa União pela Advocacia, não é verdade? E como é que ela pretende enfrentar esses desafios futuros da advocacia baiana, da advocacia nacional? Eu acredito que, primeiro, a gente chega com as mãos cheias de trabalho e de realizações e de avanços. E isso mostra a nossa capacidade de realizar, de trabalhar e de avançar. Então, quando a gente apresenta as nossas propostas, a gente vem com a comprovação e a demonstração da nossa capacidade de realizar e com a nossa capacidade de transformar. Nós estamos transformando a OAB, avançando em muitos aspectos, mas os desafios ainda existem. Então, nós temos ainda muitos desafios para uma melhor prestação judicial na Bahia, sobretudo na Justiça comum. Avançamos, tivemos a nomeação de juízes, tivemos a nomeação de servidores, mas ainda temos mais juízes, temos ainda unidades com marca sem juízes. Precisamos de um novo concurso. É nossa luta com o tribunal desde o início do ano. E já temos aí a comissão do concurso, de novo concurso, já aprovada. Então, esperamos a realização em breve. A nomeação de todos os servidores do cadastro reserva. Então, ainda temos muito a avançar. O projeto Atender é Lei tem dado resultados muito positivos, mas a gente vai interiorizar ainda mais esse projeto, para que ele possa chegar de uma maneira mais eficaz em todo o Estado. Então, a gente está apresentando para a Advocacia Baiana essa candidatura para a reeleição, mas, sobretudo, um projeto de uma chapa que se apresenta com esse histórico que nos legitima a fazer ainda mais pela Advocacia Baiana nos próximos três anos. Daniela Borges, muito obrigado. Boa sorte na sua empreitada. E até uma próxima. Agradeço muito. Foi um prazer poder aqui passar aqui. Ter essa entrevista passou muito rápido, porque foi muito agradável o bate-papo, a conversa. Agradecer também os telespectadores aqui que estão nos acompanhando. Toda a TV Alba, que faz um trabalho muito importante aqui no nosso Estado, trazendo sempre muita informação com qualidade. É um prazer para mim poder ter estado aqui com você. Prazer todo nosso. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.